Eu gosto de andar de bicicleta, porque na verdade eu estou me exercitando, eu estou em contato com a natureza, eu faço esse passeio e estou me exercitando uma forma de viver saudável. Eu acho muito importante a gente usar o equipamento para a nossa segurança e também para estar dando exemplos de cidadania. Eu costumo andar de bicicleta aqui pelo bairro, faço os pequenos percursos no meu horário livre e nos finais de semana eu coloco as bicicletas no carro e a gente vai para o recreio, para a lagoa. Eu costumo fazer esses passeios de bicicleta acompanhados do meu marido. Eu gosto muito de pedalar na lagoa de Araruama e aí a gente faz o percurso de Araruama até Iguaba, Iguabinha, pedalando. Esse é um dos maiores percursos que eu pratico. Há pouco nós fomos a Tiradentes em Minas, levamos as bikes e nesse momento eu e meu marido pedalamos pela cidade, em torno da cidade, foi um passeio muito agradável também. Eu acho que andar de bicicleta ajuda todos nós, na verdade, a estar se exercitando, a estar mais relaxada, a estar, na verdade, com uma forma física mais apropriada para estar na ativa. No meu dia a dia, eu tenho que estar com um preparo físico legal, porque requer isso, a agitação do dia a dia me faz necessitar de estar bem disposta. Eu pensei da gente começar a falar a respeito dessa comemoração que vai ter do Rio, 450 anos, e eu pensei, Adriana, em alguma coisa em relação ao brincar. A gente estava pensando de fazer um resgate das brincadeiras antigas, as brincadeiras tradicionais que nossas avós brincavam e isso trazendo para os dias de hoje. Meu nome é Ana Cláudia Alencar Portela e eu estou, no momento, na direção desse EDI. Eu entrei logo na rede pública com 18 anos, então foi uma opção mesmo, quase que de vida profissional, mas uma opção de vida mesmo, de ser professora. A Laís, a Laís é amiga da Maria, olha o que ela faz, olha o que ela faz, A proposta do EDI, na verdade, quando a gente chegou, era tudo muito novo. E a proposta do integral, dessa pedagogia toda interligada com o lúdico, com o novo, com o aprender, com esse desenvolvimento de todos esses aspectos da criança, desde seis meses até três anos, dentro de um mesmo local, com a possibilidade desses professores de educação infantil estarem também chegando. Você ter um prédio como esse, ter uma estrutura como essa, e ter profissionais capacitados para atuarem dentro de um local como esse, é só alegria e bem-estar para essas crianças, né? Fazer um bom trabalho na educação infantil é você permitir a criança ser criança, e você ter espaço e condições de desenvolver o que você se propõe para o desenvolvimento dessa criança. A pessoa, para ser uma professora de educação infantil, ela tem que ter uma característica alegre, né? Bem criança, porque a gente nunca deixa de ser criança como sendo professora de educação infantil. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-toyou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-toyou. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré-toyou. Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré-toyou. Esse cargo também é um cargo de suma importância, né? As AEIs, elas têm toda uma formação. Agora mesmo, assim, no meu histórico, né, de gestão, eu tive muitos casos de agentes de educação infantil que prestaram concurso e passaram para a PES. Então, isso, assim, é brilhante. A gente vê esse empenho desses profissionais. Nosso papel, na verdade, aqui no EDI, eu me sinto um pouquinho de tudo. Eu sou um pouquinho amiga, eu sou professora, eu sou auxiliar, eu sou colaboradora, eu sou mediadora. Eu me sinto um pouquinho de tudo, porque aqui a nossa gestão nos deixa muito à vontade para a gente contribuir em todos os aspectos. Cai, 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 balão, cai, cai, balão, aqui na minha mora, não vou lá, não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Aqui, ó! Eee! A gestão trabalhou essa informação de um homem trabalhando com a criança muito naturalmente, né, dizendo que é um profissional como outro qualquer, que está trabalhando com a criança, assim, como um pediatra, cuida do seu filho, como um outro profissional qualquer, tem que cuidar, tem que tocar, tem que estar com a criança, mas que nada mais é do que um profissional, né, que estudou, se preparou, que tem toda uma bagagem para trabalhar com a criança. Como vocês estão sempre aqui comigo, né, estão sempre aqui nessa parceria, eu pensei da gente fazer, é, tipo uma linha do tempo das brincadeiras que a gente brincava na nossa infância, e que hoje em dia as crianças já não brincam mais tanto com aquelas brincadeiras que a gente brincava, quem lembra disso, né? E a gente brincava de que, gente? Vocês lembram? Esportes, esportes, bonecas, bonecas, bonecas. A gente nota a diferença de uma criança que está em creche e a equipe da direção também nos recebe muito bem, Então, eu só tenho que agradecer. Eu acho o trabalho da creche fenomenal. Eu tenho confiança total no trabalho deles. O nosso trabalho é uma parceria com os pais. Graças a Deus nós temos um vínculo bem forte com eles, a integração mesmo, os pais o tempo todo têm livre acesso e participam do nosso planejamento também. A gente tem por hábito, né, atender a todos os pais, nós não temos hora, assim, marcada para atender. O pai chegou, a gente encaminha para a secretaria, né, manda sentar, conversa. Então, esse é o nosso perfil, né, enquanto gestão. Isso começa desde o berçário, né, as angústias que os pais trazem os seus bebezinhos aqui, passar tanto tempo, a partir dos seis meses, e a gente vê as angústias e isso vai criando vínculos, né, vai formando... E graças a Deus aqui a gente tem uma parceria muito boa com os pais. Tudo que a gente solicita, o que eles nos trazem também, é ouvido e é discutido e é colocado em prática. A gente chama o nosso ED, Giovanna Manse, que é um lugar para ser feliz, é um lugar de criança feliz, um lugar de gente feliz. Eu acho que esse que é o diferencial. A nossa preocupação é que a criança se desenvolva, que a criança aprenda, que a criança aprenda a ser mais independente, perceba sua identidade, sua autonomia, mas é que ela seja feliz. Acho que isso que é o diferencial de qualquer escola e de um espaço, de um ED, é que a criança seja feliz aqui dentro. Oi, Tia Elma, oi, gente, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Aqui, Elma, deixa eu te mostrar. Dá uma olhadinha depois nessa frequência, porque é para ele não ficar com faltas, e aí você vê o atestadinho, tá bom? A rotina aqui no EDI, ela é muito pesada, a gente brinca, né? Todas as segundas-feiras é um dia típico, porque a gente tem recebimento de merenda, a gente está à frente desse trabalho, dessa conferência. Na segunda-feira também, nós fazemos a reunião, eu, Conceição, Adriana, a reunião do planejamento semanal, as atividades, as nossas idas a crer, o que temos que fazer durante aquela semana. Todas nós temos duas funções, a coordenadora é coordenadora e é PEI, a adjunta é adjunta e sala de leitura. E, assim, esse administrativo, ele é muito corrido, ele é muito rigoroso, nós somos, assim, uma equipe muito fechada, muito articulada entre nós, e nós gostamos, assim, de primar pela excelência, né? Para fazer, fazer bem feito. Essa gestão democrática é importante porque nos permite fazer um trabalho de uma forma melhor. Se fosse uma coisa meio impositiva, eu acho que seria um dificultador. Mas por ser uma coisa democrática, onde há o diálogo, facilita muito o nosso trabalho. Para você gerir, administrar ou uma família, ou uma escola, ou uma empresa, eu acho que isso é básico. É o trato, é o lidar, é o nosso dia a dia. Eu tenho isso como fundamental eixo para a gente desenvolver um bom trabalho pedagógico. Isso eu tento buscar a cada dia, me fortalecer a cada dia, me auto-incentivar, porque eu acho que é ensinar dando exemplos. E eu quero sempre ser um exemplo para os meus responsáveis, para os meus professores, para os meus auxiliares, sabe? Para mim, para o nosso ADI, então, isso para mim é fundamental. Ih, gente! A nossa diretora, Ana Cláudia, ela é uma... eu a considero uma amiga. Porque eu vejo os cargos de direção não como superiores. Pessoas que estão ali para te mandar ou para te dar ordenança só. Não. Ela delega as funções, mas tudo com muita amizade, muita educação, muito respeito, que eu acho que isso é o fundamental. Eu sou apaixonada pela Ana Cláudia. Já trabalhei com ela em outros espaços, quando ela me convidou para vir para cá. E foi aquela afinidade instantânea. Então, eu só tenho o que dizer para ela que ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é um exemplo para ser seguida para muitas pessoas, para todos, nessa capacidade de tratar o outro como um ser humano, com aquela pessoa que tem também suas situações, que tem as suas carências, suas necessidades. E ela engloba isso. O que eu gostaria de deixar para a Ana é o agradecimento pela ter me dado essa oportunidade de estar aqui, de confiar, né? E dizer que realmente é uma pessoa muito especial. Ana Cláudia, eu acredito na educação e você é um exemplo disso. Muito obrigada. Eu me sinto uma pessoa extremamente feliz, realizada. Eu ainda tenho muitos sonhos pela frente, né? A cada dia eu sonho mais alto, eu acredito na educação, eu acredito nos profissionais da educação. Sabe, temos pessoas assim, capacitadas dentro da CRE, dentro dessa dinâmica toda. E eu me sinto assim, a cada dia, mais feliz. Sou uma pessoa plenamente realizada. Música Música Música